Salve galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Tamás em Play, eu sou o Tamás Amarelli, bora continuar nossa saga de Zelda Breath of the Wild e no episódio de hoje, bora entrar em Varudânia, descobrir todos os perigos que há aqui dentro e então livrar a besta divina de todo o mal, bora lá. Tá escuro, tá escuro, temos um zoio aqui, um zoio, deixa eu pegar essa arma aqui, essa aqui é, essa aqui vai iluminar, essa aqui dá uma iluminadinha, opa, temos um baú aqui, vamos abrir, primeiramente vamos pegar o mapa e depois de pegar, ih, meu inventário tá cheio, cara eu nem reparei o que tinha ali, enfim, eu tava olhando ali ó, eu não sei o que eu estava olhando. Eu estava desatento, vou confessar. Tá, uma tocha, eu acho que a tocha vai ser importante, vamos, cara chega de martelo né, tchau martelo, tchau. Tá, eu acho que tem uma luz lá no início, tem uma tocha aqui, eu acho que parece meio óbvio, é, parece meio óbvio, parece muito óbvio, vamos lá. Vamos lá, tem que levar essa aqui, isso aqui é acender alguma coisa por aqui, conser, olha lá, é meio óbvio, vou tentar passar direto pelo guerreiro aqui, com certeza não vou conseguir. Ahn, vou dar só um acento, pronto. Pegar aqui os itens, dar uma flechada naquele olho, pronto, volta ali, tem outro olho ali ó, pra gente livrar. Deixa eu pegar a tocha, cadê a tocha? Tocha, tocha, tocha. Vambora, deve ter livrado ali o espaço agora pra gente entrar, vamos pegar um mapa que eu tô nervoso de não enxergar nada. Pô. Dá pra dar uma enxerga, caraca, olha quanto inimigo lá embaixo, pelo menos são inimigos fortes. Vambora aqui, vamos ver o que temos pra cá. Um arco. Não sei se eu preciso de arco ou não. Chegamos no final? Acho que é o final, hein? Show de bola. Ativamos. E tem uma curiosidade, curiosidade não, vai ser uma particularidade dessa besta divina, que é interessante, que a gente vai rodar o lagarto. Ele roda na montanha, ele roda na montanha, isso vai ser bem divertido. Aí você roda tudo, tem a da águia, né, que você ficava girando, do elefante me encher a tromba, sem pensar besteira, hein? E agora a gente gira ele, por completo, 90 graus, pros dois lados. Vamos lá, acende a luz aí, por favor, já tô no comando já da parada, só acende a luz aí. Estamos pegando o mapa, os terminais de controle de Rudania estão crescendo, vamos lá. Show. Não acenderam a luz, né, só abriram, se tivesse de noite eu não estaria enxergando nada. Vamos planejar aqui o nosso caminho. Vamos planejar. Temos já algo aqui em cima da gente. Em cima da gente já tem um. Ali, ó. Aqui, ó. Aqui já tem um já, ó. E aí eu vou pegar assim, ó. Roda. Roda. Pronto, esse aqui eu já vou pegar. Pronto, esse aqui já tá nos esquemas. Já deu bom. Ué. Não dá pra pegar até destruir aquilo ali. Tá bom. Destruo. Não, errei. Meu Deus do céu. Vou dar uma flechada aqui. Show de bola. Aí quebra tudo. Cara, eu preciso de vida. Eu preciso de vida urgentemente. Ou seja, é... Tá, aqui tá ruim de... Vamos lá, falta quatro terminais. Faltam um lá em cima. Vamos desvirar isso aqui. Vamos desvirar. Tem dois aqui meio que por abaixo. Tem um aqui. Tem uma porta aqui. Tá, pra abrir essa porta provavelmente eu tenho que trazer uma bolinha lá de cima. Show de bola. Depois eu trago essa bolinha daí. Deixa eu matar esse olho. Vou guardar flecha, hein. Tem algo aqui, ó. Aqui dentro tem também. Aqui dentro. Agora como que... Pera aí. Tá. Tem uma flecha de fogo. Ativo ali. Show. Tem algo ali dentro. Vamos abrir aqui pra ver o que que tem. Abre de sésamo. Já foi. O que que acontece ali se eu quebrar aquilo ali e cai algo lá de cima? O que que cai lá de cima? Vamos descobrir o que que cai. Mas já te pegamos mais um terminal. Só faltam três. Vambora. Se a gente fizer aqui direitinho, a gente ainda mata o chefe aqui. A gente não pode demorar, mas acho que não demora, não. Deixa eu... Cara, eu não posso gastar todas as flechas, não. Vou precisar de flecha depois. O que mais sei, ó. Acho que vai cair um baú. Vamos ver o que que tem nesse baú. Podia ter dez flechas. Eu gostaria que tivesse flecha. Sinceramente. Uma engrenagem. Ah, a gente pode abrir o... A gente pode abrir o Amiibo também. A gente poderia abrir o Amiibo. A gente poderia abrir o Amiibo. Tá, tem alguma passagem por ali. Aqui por dentro, ó. Aqui na esquerda... Tem alguma passagem. Aqui, ó. Aqui tem alguma coisa. Mas, vamos pegar a chave. Pra pegar a chave, precisamos ir lá pra cima. Então, bora lá em cima, pegar essa chave. Tem uma bolinha que tem que descer aqui, em algum lugar. Enquanto isso, lá fora, rodando no vulcão. Vou colocar aqui... Já ativamos... Faltam quantos terminais? Três. Três. Tá bom. Eita, caraca. Aqui vai pegar fogo minha espada, pô. Ah, eu tô de tocha. O que acontece? Eu tenho que ir aonde? Tem que desvirar? Ah, eu tenho que ir aqui, ó. Tá bom. Ah, peraí. Deu, 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 deu. Desvirar aí. Eu tenho que trazer alguma... A chama azul, acho que eu tenho que trazer até aqui, ó. Pra liberar. Pra liberar a passagem... Eu tenho que trazer a chama azul. Então, bora lá caçar essa chama azul. Vambora. Caçando a chama azul. Deve ter uma por aqui, ó. Pô, mas e aí? Como é que vai trocar o fogo? Essa acho que é a mais difícil. Acho que essa é a mais difícil. Vai, pode rodar. Pode rodar. Eu deveria... Eu deveria saber dessa... Ó, tem fogo ali, ó. Ali tem alguma coisa de fogo pra passar. Depois tem que descobrir esse caminho. Tem alguma coisa ali pra fazer. Tem fogo ali. Tem labareda de fogo. Bora. Lá em cima levar a tocha... A chama azul. É a chama do Dragon Ball Super. Vamos subir aqui. Tomar cuidado. Só pra... Virar pra cá. E show de bola. A gente sobe aqui. E pronto. Caraca, já pensou se é aqui? Eu esqueço. Eu deixo apagar sem querer. Cara, na verdade essa aqui deveria... Não. Não deveria ser a última, não. Esquece o que eu tô falando. Bobeira, bobeira, bobeira. Tá aqui agora. Deixa eu ver se virar pro outro lado. Ela vai cair. Sai! Morre! Só cinco de dano? Eu vou queimar a tocha. Vai dar problema se eu queimar a tocha. Melhor guardar a tocha. Vambora. Desceu. Vamos que vamos. Libera aqui. E show. Pronto. Vai abrir a porta. Aquela porta ali. Vai abrir. E não. Libera outro lugar. Então aquela porta ali... Tem outro jeito de abrir. É outro jeito. Show de bola. Mais um. Então eu já sei. Que ali tem que fazer alguma coisa. Eu vi que tinha coisa de fogo. Eu vi que tinha mato. Talvez tenha que queimar com arco e flecha pelo meio. Faltam dois terminais. Vamos. Desvira aí pra mim, por favor. Vamos. Desvira. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê a porta? Tá. É isso mesmo. Isso aqui, ó. Dá uma flechada de chama lá, ó. Show. Mais um. Mais um. Agora a gente... Agora a gente... Precisa nos proteger. Deixa eu pegar aqui uma. Ai. Mas a minha flecha tá de fogo ainda? É isso que eu preciso. Toma. Eu tô quase sem flecha, hein. Tô quase sem flecha. Vambora. Pega isso aqui. Agora isso aqui, ó. Vai nos proteger. Só que o certo era pra isso aí se esquentar, né? Caraca. Eu não subo, não? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho um pulo. Eu tenho um pulo e eu agilizo. Eu acho que eu deveria ter rodado isso aqui. Eu acho que o certo era rodar. Só falta um. O certo era rodar. Que aí de lado eu passaria. Mas acabei fazendo esse truque aqui. Eu tinha esse pulo. Nunca tinha feito através desse pulo. Deu uma agilizada que eu não precisei rodar. Então era isso que tinha aqui que eu não tinha prestado atenção. Agora falta um só. E o um tá lá em cima. Então, bora lá pra cima. Bora lá pra cima, bora. Tá lá em cima. É o último. Lá já é a batalha também. Vambora. Vambora já. Vamos enfrentar o chefe. Ih, o mapinha ali. O mapinha rodando. É igualzinho o negócio aqui. Vambora. Vamos procurar o terminal. Tá aqui na crista dele. Aqui do lado, ó. Essa aqui. A Master Sword foi restaurada. Que bom, né? Porque eu preciso dela em segundos. Daqui a segundos eu vou precisar da Master Sword. É por aqui. Deve ser ali onde estão mandando aqueles bichos. Tá. Eles viram. Desenrola. Caraca, olha... Caraca, onde tá esse... Não, e se eu morrer? Caraca, olha a minha vida. Posso morrer não, pô. Olha lá a vida que eu falei, ó. Que coloca... A gente come aquilo ali. Aumenta mais 20 corações. É ótimo. Isso é ótimo. Deixa eu... Peraí que eu me perdi. Parece que tem um baú aqui. Isso aqui. Isso aqui. Onde tá o olho? Disso. E onde que tá o terminal? Vou fazer girar. Ah, isso aqui é o terminal, pô. Ahn... Isso aqui é o terminal. Só tem que descobrir onde tá o olho. Acho que o olho tá aqui, ó. Abre o olho aí. Tá. Isso aqui é o terminal. É isso. Vamos cuidar aqui pra não cair. Ô... Putz. Dá uma flechada de fogo. E agora? O terminal foi? Ou não? Tem mais um olho aqui. Caraca, errei. Errei, errei. Show, deu bom. Eu consigo com bomba? Foi. Tá. Agora? Tava por aqui. Não tava? Não era aqui? Caraca, eu tô perdido. É lá atrás. É aqui, pô. Aqui, 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 aqui. É aqui. Agora roda. E a gente vai enfrentar o... Puxa. Caraca, lá na lava lá, ó. Se mexendo lá. Vamos examinar. E bora. Enfrentar o chefe de Varrudânia. Esteja em foco, little guy. Vambora. Agora é aqui no meio mesmo. É aqui. Bora salvar, cara. Eu vou salvar, não sei por quê. Proteção. E vou... Acho que poderia aumentar... Toma... Comer algo de... Aumentar o escudo. Poderia. Vambora. One more, boys. Here, now. Começou a confusão. Beio ruim. Vambora. Vamos livrar aqui a besta divina. Tem caô, não. Tem caô, não. Tem caô, não. É bola de fogo, né? Sou eu a bola de fogo. E o calor tá de matar. Vai ser na Praia da Barra. Aqui uma derrubou, nessa vai. Fire Blight's Ganon. Fire Blight's Ganon. Ok. Ok. Só vem. Tome cuidado. Sua dor... Será um trabalho dele. Essa besta... Eu dei o meu melhor. Boa sorte. Eu dei o meu melhor. 100 anos atrás. Ih, tá de boa, pô. Aqui a gente vai usar... Eu vou comer isso aqui pra aumentar meu escudo. E aí, o que acontece? Já vou usar a Master Sword. Que agora ela tá com 60 de dano. Ela tá com 60 de dano. Sempre quando a gente tá perto dessas coisas aí do Ganon. Ela fica mais forte. Ela fica mais forte. Bora. Tomei um tapa já. Não tô sofrendo muito. Errou. Cara, com a Master Sword vai ser muito easy. Já chegamos na metade dela. Já vamos enfrentar a metade dela. Eu acho que, cara, com a Master Sword vai ser muito. E aí, calma aí, calma aí. Agora ele tem a proteção do... Tipo a do Daruk. Tá, a bola de fogo é perigosa. Vamos descobrir o que tem que fazer aqui. A bola de fogo é perigosa. Tá bom. Ah, tá, 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 tá. Caraca. Rola de fogo é perigosa. Sai. Putz. Fiquei fogo. Eu acho que eu tenho que jogar a bomba nele. Eu acho que é isso. Porque ele fica sugando, ó. Quer ver, ó. Ele faz um... Ele carrega o poder, ó. Ó. Começa a puxar. Aí eu jogo a bomba. Estouro. Estourou. Caiu. E aí... Com o Master Sword. Quase. Numa vez só. Que isso. Vai ser rápido. Ih, filha. Ih, já era. Nem preciso fazer esse rebote aí. Nem preciso rebater esse teu poder aí. Caraca, foi muito fácil. Pegou o Master Sword e já era, pô. Vamos ver se o Nabora vai ser assim. Imagina se a gente aumenta ainda, então, o poder dela. Eu vou tentar mais uma vez fazer aquele Master Thrill, tá? Eu vou tentar fazer mais uma vez o Master Thrill. Pra gente aumentar o nosso... O nosso poder da Master Sword. Pra ficar mais fácil o Nabóris. Eu tentarei. Bom, bó. Foi fácil, hein? Pegamos o controle de... Vá, Rudania. Vá, Medó. Vá, Medó. Vá, Rudania. Falta o Vá... Nardória. Nardória. Nabóris. Nabóris. Pega mais um coração. Estamos com 14 corações. 14 corações. É muito coração. A gente precisa pegar a estamina. E deixa eu ver quanto que a gente tá com... Ah, a gente já pegou a estamina, já. Já pegamos a estamina. Vamos ativar o controle e reentrar na besta divina? Não. Por que que eu botei não? É lógico que sim, pô. Sim. Reativando. Bora. Pegar o controle. Recontrolar essa besta divina aí. Agora é nossa. Tudo nosso. Grande trabalho, garoto. Olha o Daruk aí. O campeão Guarul. Meu espírito finalmente tá livre. Eu posso te agradecer o suficiente. Eu sinto que eu devo me desculpar. Só fazendo o melhor quando eu proteger Haruli. Mas recuperar causou... Um problema aí. As boas notícias é que o Rudani agora está de volta ao nosso controle. Isso significa que o... O nosso plano poderá ser finalmente efetivo. Eu vou descer da montanha e dar o melhor tiro possível. A Lui vai lá e... Desmagar aí. Eu quero te dar uma coisa. Um poder especial que eu chamo de proteção de Daruk. Não é bom pra mim. Como eu sou um espírito, não é muito... Mas pra você vai ser muito zoa. Toma lá. Toma lá. Um Kamehameha pra cima de mim. E agora nós temos o terceiro poder. Que é o... Poderzinho de Daruk. Tá lá. Agora nós temos a proteção. Podemos usar três vezes. Usou as três vezes. Isso é ótimo pra agora batalhar contra a Guardian. Porque Guardian, se você errar o escudo... Ele devolve o golpe. Então isso é ótimo. Proteger agora vive dentro de você. Show de bola. Boa sorte, garoto. E dê meus... Minhas saudações à princesa. Ok. Vamos ver agora o tiro. Que tiro foi esse? Que tal um arraso? Samba na cara das amigas vai. Vamos embora. Bora pro melhor tiro possível. Descendo a montanha. Preparou. Quebrou pedaços da montanha. Mas não perderá a melhor chance possível. Tá de olho. Surgindo ali do vulcão. Preparou pra atirar. Vai dar uma snipada linda no Gaino. Tá posicionando melhor. Não acreditou ser o melhor lugar. Agora tá tendo uma vista privilegiada do castelo. De cima. Se liga no red shot. Vai preparar. Já tá de olho. Tá mirando. Me olhou mais um pouquinho. Teve certeza de onde tá. E agora vai. Mirou. Vai atirar. Vai atirar. Atirou. Que tirambaço. Diretamente pra cima do castelo do Gaino. Um tiro perfeito. Maravilha. Um tiro épico. Assim como chamou o Daruk. E assim parece que está muito bem. E passou durante cem anos. Vamos lá. Minha filhada aqui querendo participar. Da... Da... Do vídeo. Falando. E agora vai descendo com mais força. Ih! Olha lá o Yunobu. Olha lá o Yunobu. Tá de olho vendo tudo que a gente tá fazendo. Ih! Parece bem. Agora parece um pouquinho mais forte. É o neto. Do... É o neto do... Do Daruk. Olha lá. Ele vendo o avô. Pela primeira vez. Eu acho que de todas as memórias. Essa foi a única que teve... Que os familiares conseguiram olhar, né? A Mipha queria ver o seu... O seu avô, né? O pai. O pai foi o único que não conseguiu ver. E esse foi o único que conseguiu ter... Ter contato. Conseguir ali... Olhar. Agora nós temos o poder da proteção de Daruk. Só falta conversar... Só falta conversar... Ah! Vamos falar aqui. Você viu o seu avô? Você viu o seu avô? Eu falei com o chefe sobre você. E ele disse... Pra te levar até ele. Bora lá. Mas eu não consigo rolar. A única habilidade que eu ganhei... Foi da proteção. O de rolar eu não... Eu não ganhei. Tá bom. Já vai? Eu vou pra lá daqui a pouco, hein? Quem é você? Ramélia. Das joias. Se eu der 10 Amber pra ela, ela me dá alguma coisa. Eu vou te dar 10 Amber. Eu acho que eu tenho 10. Me dá 300 Rupees? Tá bom. Toma. Ela me dá 500 Rupees se eu der 10 Amber. Geralmente seria 300, porque é 30 cada uma. Tá bom. Agora vamos falar com o Blue... Fiz uma side quest aí aleatoriamente. Vambora. Rudania. Completei. Aqui tem um tesouro na minha casa. Pegue. É seu. Darô que deixou aí pra você. Qualquer jeito. Você é um Hillian. Passou 100 anos. Cuidado. Vai machucar as costas, hein? Completa. Ih, esbarrei no menino. Agora só falta na Boris. Deixa eu ver o que que deixou aqui pra trás. Ah, um... Quebrador de pedra. Não é o que eu quero, não. Vamos abrir os Amiibos, então? Bora abrir os Amiibos? Completamos. Agora nosso objetivo está pra cá. Esse é o nosso objetivo. Mas vamos lá. Vocês têm comentado muito nos vídeos sobre fazer o negócio do teletransporte. Sobre fazer o do teletransporte. E é o seguinte, tem uns labirintos também. Eu acho que a gente podia dar uma... Antes de focar direto aqui na Boris, eu acho que a gente podia fazer um passeio. Vai comentando, galera. O que que vocês querem que eu faça antes de ir? A gente vai lá ativar a torre. Mas antes de seguir, vamos desbloquear todo o mapa. Eu tô pensando em desbloquear todo o mapa. Fazer os... Fazer os labirintos. Eu acho que seria uma boa. Fazer os labirintos de cada canto. Aqui tem um labirinto também. E depois a gente segue. Vamos... Aqui nós temos... Pra cá, acho que tem uma... 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 Uma torre. Não, lógico que tem. Porque aqui tem um mapa. Tá. Vamos... Abrir... Os... Vamos... Vamos abrir aqui. Vamos abrir esse mapa aqui. Quero abrir esse mapa. Vou pegar essa, shrine. E abrir o mapa pra cá. Então, vamos... Pra cá. Acho que talvez seja o melhor caminho. Ou pra cá. Acho que pulando ali. Vamos daqui, ó. Vamos daqui. Eu vou abrir agora os amiibos. A gente segue pra aquela shrine. E bora abrir a torre. Que tem por ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegamos os amiibos. Deixa eu ver aqui. Aqui é um cantinho bom. Tem ninguém aqui. Não tem nenhum perigo. Bora lá. Começando pelo clássico do Link. Eu vou mostrar pra vocês também hoje. Um negócio diferente, ó. Pegar os itens. Vamos ver. Vou mostrar. Antes de abrir. Eu vou pegar aqui o... O do Pikachu. O do Pikachu. Tá vendo? O que que acontece se pegar o do Pikachu. Se pegar uns... Desses assim, diferente, ó. Só vem comida. Só vem comida, ó. Eu vou pegar o... Deixa eu abrir aqui, ó. Deixa eu abrir o baú. Uma espada. Do guerreiro. Mas é bom. Eu vou... Vou jogar fora isso aqui. E vou pegar essa... Essa espada do guerreiro. Ó. Vou abrir o do Mario agora, ó. Essas espadinhas são sempre boas. Que dá pra usar o escudo, ó. A do Mario. Só vem comida, ó. É só comida, ó. Do Bowser. Do Bowser, ó. Bowser. Só vem comida. Por isso que eu quase nunca uso elas no... Nos episódios. Agora o de Majora's Mask. Eu quero um pedaço da roupa de Majora's Mask. Que ainda não pegamos. Não pegamos a roupa de Majora's Mask. Pegamos a calça. Pegamos a calça. Vamos trocar aqui. Vamos usar a calça do Majora's Mask. Vamos usar a túnica do herói. E a parte de cima... De nadar. Assim, ó. Tá lindo. Olha que maravilha. Que link bonito. Vamos lá. Pega o... Arc Flash aí. Eu quero pegar o do Majora's Mask. Eu quero que a gente tenha... A do Majora's Mask é muito maneira. É muito maneira. Pô, uma pedra... Luminosa. Inútil. Inútil, inútil, inútil. Um rubi. Rubi é bom. Rubi é bom que dá dinheiro. Diamante. Caraca, essa aqui foi muito bom. Essa aqui foi muito bom. Diamante e rubi. Flecha, flecha. Flecha é bom. Flecha é bom. Esse aqui é o capacete do Ravalho. Acho que... Um arc, um arc flash com tiro rápido. Quero não. Quero roupas agora. Orbosa. Orbosa pegando carne. Tem um lobinho. Pra nos seguir. Uma espada de Gerudo. Não... Não precisa. Vamos lá. Mais um. Peixe, 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 peixe. Esse é da Mif. Não vem muita coisa. Um diamante. Me surpreendeu, me surpreendeu. E agora mais um. Mais um, 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 mais um. Pego o arco. Vambora. O que vai vir? E tem o do lobinho. Um ar. Inútil. Tá. Bora agora. Então... Edit stamp. Azul. Bora lá pro... Pro azul, né? Bora pro azul. Então eu vou chamar o lobinho. Cheguei, lobinho. Bora. Fazer uma jornada. Venha. Bora, lobo. Venha. Venha. Venha, venha. Vamos batalhar aqui contra o... Posso pressentir o perigo e o caos. E ninguém agora vai me ir a medo. Acho que é pra cá. Com a minha mente voa meu lugar. Ih, lugar maneiro aquele lá, hein? O que que tem lá? Acho que tem uma batalha aqui, hein? Vamos fazer essa batalha? Vamos fazer essa batalha? Tem um lineu ali pra batalhar. Vamos fazer essa batalha? Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá fazer essa batalha. Bora. Bora, lobinho. Vem que a gente vai fazer uma batalha contra um lineu. Vambora. Só vamo. Só vamo. Aqui nós temos um... Aqui, ó. Tá. Um coroque. Acho que tem pegado pouquíssimos coroques. Isso, isso aí. Vem, é isso aí. Ó, vambora, lobinho. Eu confio que você vai... Confio que você vai vir também, hein? Agora eu não precisava disso tudo, não. Mas vem, lobinho. Não vai se perder, não, né? Porque aqui tem uma batalha difícil, lobinho. Aqui tem uma batalha difícil. Aqui tem um lineu. Aqui... Tem um lineu, vem. Ih, se teletransporta pra cá. Boa. Boa, boa, boa. Já tô nervoso. Já tô arrependido de ter vindo batalhar contra esse lineu aqui. Ainda não ganhamos de nenhum lineu nessa... Nessa saga, hein? Ainda não ganhamos de nenhum lineu nessa saga. O que o lobinho foi fazer, cara? Ó, tá aqui, lobinho. Caraca, o lobinho tá fazendo besteira. Ah lá, o lineu. Eita, o lineu zebra. Lineu zebra é difícil. É muito difícil. Vou pegar isso aqui, ó. Pra jogar nele, ó. Peraí, peraí, peraí. Ataca aí, ataca aí, lobinho. Vai, ataca pra gente ir. Isso, boa, lobinho. Lobinho é brabo demais. Não sei pra que que serve esse jelly chuchu. Ah, tô pegando. Tô pegando. Pega o jelly chuchu. Eu vou preparar esses explosivos aqui pro... Pro lineu. Vou preparar pra eles. Começou a chuva. Começou a chuva. Deve ter algo lá em cima também. Eu vou matar esse... Peraí. Vai pra lá. Ai, caraca. Explodiu meu lobinho. Burrão, hein? Também não sei se vai ser muito efetivo contra o lineu, não. Mas se também não fosse muito efetivo, eu acho que não estaria aqui tranquilamente. Eu vou deixar. Quando ele for o encontro, eu explodo. Vai ser isso. Vambora. Ali com o negócio preso do Tulate Prince. Depois eu tinha que trazer saga do Tulate Prince. Lá em cima deve ter alguma coisa. Qual o nome dessa ruína? Deixa eu ver. Esse aqui vai ser o... Eita. Já tá de olho, já. Deixa eu ver se eu posso tirar uma foto. White Manage Lineu. Esse é o... Esse é esse Lineu. Esse é o Lineu que a gente vai enfrentar. Eu vou usar a Master Sword. Vou usar essas roupas aqui. Show de bola. Galera, vou deixar esse Lineu pro próximo episódio. Porque essa batalha vai ser tensa. Eu já sei. Já tenho certeza. Vou salvar aqui. Por garantia. Então, vou deixar essa tentativa, essa batalha aí pro próximo episódio. Será que a gente vai conseguir derrotar esse Lineu? Vamos descobrir no próximo episódio. Tá bom? Beijo pra vocês. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! Galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Estou deixando na tela nosso querido Sábio e todos nossos queridos heróis. E agora na tela todos nossos queridos Hillians. Clique em Seja Membro. Venha fazer parte você também. Muito obrigado pela sua presença. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Tamás Morelli. Valeu, galera! Tchau, galera!